Música Quer comprar diamonds e gemas galera? Dá uma passadinha aqui na descrição do vídeo, você consegue encontrar os melhores preços no Rei dos Coins, então corre lá, valeu! Fala galera, beleza? Fakerler aqui trazendo mais um vídeo, bom galera, no vídeo de hoje estamos aqui novamente pra falar do Rasp de Wigglypuff, beleza? Vamos lá no Rasp, quem não conhece a localização dele, fica aqui ao lado de Azalea, a gente vai subir as escadas, a gente vai ir até o final, vocês podem ver que aqui já tem um acesso, é basicamente aqui o Rasp, mas vocês vão ter que subir as escadas, passa tudo aqui, é uma área VIP, aí você pula e vem até o final, vocês já estão no Rasp de Wigglypuff, beleza? Então vamos dar uma passadinha lá, Pokémon recomendado, Pokémon de lutador, né? Pokémon lutadorzinho, bom demais, Shining Fury também é bom, Shining Tiplosion é bom, Pokémon que puxam, né? Acaba sendo mais fácil, mas lutador é recomendado aqui, Machamp, tá ligado? Shining Machamp também é um pokémonzinho bom, Shining Magmar, Shining Buzz, tá ligado? São pokémons apelão, então, né? Vale a pena. Passar aqui, passar aqui, você vai precisar daquele gancho, eita, o bicho tá puta aqui já, ó, vamos lá, já, né? Tá com o saco da baú nessa bicha, ó, bom galera, chegamos aqui, ó, em todo esse caminho aqui pra cima, vamos dar uma corridinha no... Aqui é bom pra quem quer fazer, né? Daily Kill, Daily Count, aqui é o melhor local, galera, sério, é um recomendo muito, se você quiser aparecer o Wigglypuff, Daily Kill ou Daily Count, cara, vem nesse Rasp, vocês não vão se arrepender. Por quê? Porque Encanto só tem um, um Rasp com duas, tá ligado? Então, mano, não vale a pena de jeito nenhum vocês irem lá, né? Vocês vão perder muito tempo. Eu cheguei a fazer uma vez um vídeo e fiquei naquele Rasp lá de dois em dois, cara, horrível, horrível, não vale a pena. Então, se vocês forem fazer Daily Kill ou Daily Count de Wigglypuff, venha nesse Rasp aqui que eu estou passando agora, beleza? Raspzinho muito bom, galera, muito bom mesmo, dá pra fazer dinheiro, dá pra fazer dinheiro, dinheiro em um god, tranquilo? Então, vou deixar o time-lapse aí, né? Deixar um videozinho, dando umas voltas no Rasp. Será que tem gente aqui? Tem bicho meio que morto. Não, não tem. Beleza, então é isso aí, galera, vou deixar o vídeo aí meio que acelerado e já já nós voltamos, beleza? Isso aí, fica com o vídeo e valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.